E a gente já está de volta aqui com Redação Novo Tempo pela rádio, pela TV Novo Tempo. Seja bem-vindo, como sempre. A gente quer mandar um abraço para quem está acompanhando sempre no Facebook, facebook.com.br NT Jornalismo. Silvia Moraes, o Cláudio Lopes, Vânia Elizabeth, Maria Nunes, Marcelo Souza, Leny Queiroz, Gessé Franco, Fernanda Vidal e Cris Riniel. Alguns dos amigos que carinhosamente acompanham o trabalho do Redação através do Facebook. Nesse bloco a gente discute sobre operadoras de telecomunicações no Brasil que estão declarando guerra ao WhatsApp. Isso mesmo, nos próximos meses um documento vai ser entregue às autoridades solicitando a regulamentação do aplicativo aqui no país. Isso porque as operadoras questionam o serviço de voz que permite fazer ligações dentro do aplicativo, só que utilizando o número telefônico que é oferecido pela infraestrutura das operadoras. Esse é um problema um pouco recorrente agora no Brasil, não é? São novas tecnologias que acabam confrontando com serviços já estabelecidos, ao caso do Uber, com os taxistas, Netflix, com as operadoras de TV e agora o WhatsApp na mira das telefonias. Quando falam em telefonia móvel no Brasil, e aí eles reclamando, né? Não, tem que fazer uma coisa com o WhatsApp e tal, porque isso aí é uma telefonia pirata, não sei o que lá. Eu tenho a impressão que para a maior parte das pessoas que tem um telefone hoje, eu estou com o telefone aqui na minha mão, você deve estar com o telefone aí, você que está em casa está com o telefone. A primeira coisa que vem na cabeça é assim, vamos fazer o seguinte, primeiro você dá um bom serviço de telefonia móvel para a gente, um 3Gzinho que funciona direito, porque tem algumas operadoras, você ouve o nome delas e você fala assim, ih, é problema, isso aí já sei que vai dar problema. Então, antes de você reclamar do outro serviço e tudo mais, resolve o seu primeiro para depois reclamar, é a primeira coisa, pelo menos para mim, que vem na cabeça, entendeu? Sabe o que acontece? Essa discussão é muito parecida realmente, Uber, Netflix, agora WhatsApp e operadoras de telefonia celular, é uma discussão muito parecida. Eu estou lendo um livro que chama A Era Pós-Digital, então assim, hoje em dia a gente não fala mais em era digital, isso é passado, todo mundo sabe que eu tenho o mundo disponível aqui na palma da minha mão, todo mundo sabe que o mundo é muito diferente. E como a gente tem tecnologias muito diferentes à nossa disposição, a humanidade se comporta de um jeito diferente. Então, pensa bem, você não tem mais vontade de ligar para as pessoas para resolver um problema. Automaticamente, você manda uma mensagem. Não é só porque tem a tecnologia disponível, mas essa tecnologia mudou o nosso jeito de se comportar. Então, a gente quer mandar uma mensagem, a gente não quer toda hora pegar o telefone e ligar para as pessoas. A última coisa que a gente faz aqui com esse aparelho é usar o áudio, usar a ligação. Então, o que essas empresas deveriam estar fazendo, na minha opinião, é que elas deveriam estar se preocupando em como utilizar essa demanda pós-digital para conseguir ganhar serviços e produtos. A gente desenvolveu as próprias tecnologias, né? Exatamente. Então, elas estão brigando porque está usando o número que foi comprado e o número que pertence a elas para uma outra tecnologia, enquanto elas deveriam estar se preocupando em como otimizar esses números, como fazer com que esse número renda alguma coisa para elas. Agora, obviamente, né? Não é simplesmente um conceito de tecnologia, de humanidade que está aqui em jogo. São milhões e milhões de reais. Então, claro, elas têm essa consciência. Você acha que a empresa pensa, ah, igual o Leite falou, enquanto eu não melhorar a qualidade do meu 3G, eu não vou investir em outra coisa. Eles sabem, mas acontece que tem um monte de dinheiro envolvido e é esse o problema, né? Eu fico pensando assim, só um devaneio assim, se a gente voltasse no passado, será que aqueles donos de cavalo do passado, quando viram os primeiros carros e falaram assim, nossa, que horror isso, esses são cavalos ilegais andando por aí, vamos fazer alguma coisa com esse Ford aí, porque não é possível. Porque parece que é isso, sabe? Vão surgindo novas tecnologias que vão usando plataformas ou espaços que pertenciam a outras pessoas e ao invés de se adaptarem ou tentarem crescer junto com isso, não. Tentar barrar o serviço de crescimento tecnológico, porque de alguma maneira está diminuindo o lucro deles. Obviamente, diminui o lucro, o pessoal já mexeu no bolso, né? O pessoal vai ficar louco da vida. Mas isso trava o crescimento, né? Eu vejo isso muito como uma discussão puramente comercial. Não se trata de uma discussão técnica, de se definir um marco regulatório. Se trata de uma discussão pura e tecnicamente comercial. Obviamente, as telecoms têm interesses, o faturamento delas tem caído. Se a gente pegar os relatórios trimestrais, a gente vai ver que, obviamente, eles perderam, né? Hoje, todo mundo vai querer usar um serviço gratuito. Até pela facilidade de conexão, você já está ali no seu navegador, você já tem ali todas as suas redes sociais. É muito mais fácil você abrir uma nova aba e mandar uma mensagem ou mesmo falar pelo Skype. E é até interessante que o Skype não está tanto nessa discussão, talvez por não ter um número, né? Exatamente. Mas, enfim, é tudo mais fácil. Eu vejo isso como uma discussão pura e tecnicamente comercial. Às vezes, o governo também intervém, obviamente, quando ele tem interesse. Um exemplo semelhante, que não envolve a indústria de telecomunicações, mas, por exemplo, o governo agora, com essa questão do ajuste fiscal, está procurando aumentar a receita. E como faz isso? É, através dos impostos. E o ministro Joaquim Levy sugeriu algum tipo de tributação para serviços como o Airbnb, que hoje são aluguéis de quartos. Você tem o seu quarto e você aluga o seu quarto por alguns dias e faz um dinheiro. É a chamada economia informal, que movimenta alguns bilhões de reais. Então, a gente vê aqui, nesse caso, o governo se interessando, porque, obviamente, tem um interesse aí em arrecadar. Então, num âmbito parecido, numa escala bem semelhante, a gente vê aqui o interesse das operadoras. E, obviamente, se o governo vê aí, vira algum interesse, vira alguma possibilidade de, de repente, aumentar a arrecadação, não se assustem, amigos, se a gente vê aí o próprio governo fomentando esse tipo de discussão no sentido de tributar ou pensar alguma forma de tributação para esse tipo de serviço que, de certa forma, também gera conteúdo, gera tráfego e dinheiro para as operadoras. Porque, para funcionar, precisa ter um pacote de dados. E, para ter um pacote de dados, você precisa ser assinante, comprar, seja lá por dia, ou fazer o seu pacote mensal para poder consumir os dados no seu telefone, enfim. Ou faz como eu, só usa quando está em casa. E, de alguma maneira, você está tendo que pagar, você está pagando para alguém. Você paga, de alguma forma, você está pagando. Não estou pagando para a de telefonia, no meu caso, não, né? Mas, você falou sobre a questão do aluguel de quartos. A reclamação das operadoras de telefonia é mais ou menos nesse ponto, porque é como se o WhatsApp estivesse usando o quarto, que é o número, sem pagar. Porque, para funcionar, o WhatsApp precisa ter um número do celular. E esse número de celular, segundo as operadoras, custa algum dinheiro para que as operadoras mantenham esse número funcionando, não é? Mesma história do Uber. Mesma história do Uber, né? Eles têm que pagar um imposto, o taxista, então, por ir para poder estar circulando. Aqui, nesse caso, seria um pouco diferente, porque é como se o, nesse caso do exemplo do Uber, é como se o motorista do Uber usasse o próprio táxi do taxista. Então, o WhatsApp está usando o número que é de propriedade da operadora, a operadora tem custo para manter esse número no ar funcionando, aí o WhatsApp vem, ó, vou colocar um colchãozinho aqui, e aí a pessoa passa a dormir nesse colchão sem pagar o aluguel do quarto. É mais ou menos essa a reclamação. É interessante que as operadoras estão focando no WhatsApp agora, né? Focando no WhatsApp. Mas tem um outro aplicativo que usa o mesmo recurso de número, mas eles não estão pegando firme neles. Por quê? Porque o WhatsApp está fazendo mais sucesso agora. Mas é o Viber. O Viber usa o mesmo. E o Viber é a ligação direta. É ligação direta. É só o áudio do Viber. Não, é, e você pode ligar. Porque o que as operadoras estão reclamando não é do aplicativo WhatsApp, é do serviço de chamada de voz do WhatsApp. Que utiliza o número. Que utiliza o número, etc. Mas, obviamente, o que o pessoal fala é, as operadoras trabalham com infraestrutura, ou seja, dar um serviço onde você possa ter acesso. É uma plataforma. Você tem um acesso à internet, 3G, ou mesmo poder usar as redes para fazer uma ligação normal. O WhatsApp é conteúdo. Ele é um aplicativo que usa a internet para fazer isso. Ele só está ligado ao número porque essa é a forma que ele usa para identificar. Ao contrário, por exemplo, do Skype, que usa um e-mail, por exemplo. Entendeu? Então, daqui a pouco o WhatsApp se irrita e arruma um outro jeito de fazer login. E aí, pronto, resolveu o problema. Não tem mais guerra com os operadores. E resolve o nosso problema também, que não vamos mais precisar da operadora. Aí eu quero ver. E é interessante porque eu já vi muitas vezes comerciais na televisão dessas operadoras fazendo pacotes especiais, não é? Olha, uma banda especial de internet para o uso do WhatsApp. É verdade. E agora, então, se voltaram contra o aplicativo. É uma coisa absurda. Se você for parar para analisar, essas mesmas operadoras de telefonia móvel são filiadas a essas grandes empresas, esses grandes grupos que proveem os serviços de internet, de telefonia. Então, assim, obviamente é um interesse puramente comercial e eles não querem perder a chance de te cobrar pelo SMS que você manda, que você pode mandar gratuitamente pelo Facebook, pelo aplicativo de mensagens do Facebook, do Viber, até o Leite comentou. Eu lembro quando começou, acho que deve fazer um ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, quando era gratuito, você se cadastrava no Viber, não é, Leite? E você utilizava só a internet para fazer. Eu fiz algumas chamadas assim, às vezes pipocava, né? O pessoal que usa o Skype diz que de vez em quando dá umas pipocadas, mas ninguém pegou no pé. Claro, obviamente a gente está falando de uma empresa aí de alguns bilhões de dólares, né? O Facebook, né? É quase até agora está ligado no Facebook, então é muita grana. Sim, a gente tem que fazer um intervalo agora. E depois você vai ver a prefeita, que ficou famosa ultimamente por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, só que ela está sendo procurada pela justiça por desvios de verba. Isso entra em pauta aqui no Redação. Não sai daí que a gente volta já.